E aí pessoal, vocês estão aonde? No zoológico. Aonde? Cadê? Ali. Samuel, o que você achou aí? Um Tucano, ele está ali. Tucano? Ele está ali, olha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que você achou aí? Eu achei uma arara azul e um Tucano. Tchau. 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 Tchau, tchau. Viu a anta, Samuel? Sim, ela passou aqui. Ali. E o outro ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vînny, ��, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto